Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra vocês criaturas do universo, como é que estão vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem e vamos para o episódio 34 de God of War. Vamos lá, lembrando que é o terceiro episódio, mas é o 34 da temporada. Vamos entrar aqui, tem que ter aqui, acho que é pra você subir aqui, tá tranquilo? Vamos subir a escadinha ali primeiro, que eu imagino que deve ter alguma caixa, alguma paradinha assim do tipo. Olha aí, tá vendo? Olha, cheirinho de coisa boa ali, você acha que eu ia deixar passar? Eu ia até achar outra caixa de fênix, nossa senhora. Ia ser um parto pra achar. Ok. Ih, rapaz. Eita, filho de uma regra. Ai, cuzão, pão no cu. Com armadura é foda, né? Já entendi que sou invulnerável. Você vaifar explodindo. Agora você está sem armadura, você está foda, seu filho da puta. Seu filho da puta. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tá meio escuro aqui Ah, tá Opa, um upgrade na fúria, né Uma pena de fênix Vamos abrir mais um portão aqui Ah, tá Caraca Acabou a graça Acabou a graça Tô vendo nada Só tô Fancando todo mundo aqui Foi, foi, foi Bom, voltei pra cá Ah é, tem mais um portão de creta Pra abrir Epa Nice Estamos com quase meia hora Monte de Aro, 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 aroania Sei lá Aroania Estamos com quase 30 minutos de gameplay Fantasma de Esparta Eu não sei onde está Por favor, eu juro O que acabou? Ah, não sei O que aconteceu? 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 Mais alguma? Eu já escutei esse canto antes Opa Mas acho que tem alguma coisa lá atrás também, mano Só tô ficando doido mesmo Eu tô achando que vai ter 30 aqui Vai Olha a explosão E agora é 2, agora fudeu Não, não, eu já resolvo com você aí, cara Caralho, vai, morre Peste bubônica Não, 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 eu já resolvo com você Ah, foi. Mudo de gorgula. E um chifre, provavelmente. Uma pena. Ótimo. E um chifre, provavelmente. Meu lord, meu senhor, eu sabia que tu retornou. Eu não falhei com você. Não disse nada para os servos da morte. Elysium, tu é um espartano. Mesmo em morte, tu se levanta para batalhar. Obrigado. Obrigado, senhor Kratos. O corpo sem vida de um espartano assassinado descansa no chão. Tendo dado sua vida para proteger a entrada da cidade. Atrás foi a passagem dos montes de Arô Ânia. É uma das poucas rotas para Esparta. Essas montanhas também são campos de provas onde jovens guerreiros são enviados sozinhos para encarar seus mais profundos medos. A ele foi dada a honra de se juntar às fileiras do grande exército espartano. Então, tá bom. O que temos que fazer aqui? Calma aí, que é muita informação para a minha cabeça. Calma aí, que é muita informação para a minha cabeça. Opa! Acho que entendi. Ok 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 Porra Pronto Eu vou botar pias congeladas agora Mais? Imaginei Subindo Estamos com 38 em rapaziada Acho que já ta bom no próximo checkpoint Já Não meu deus do céu Acho que já ta no próximo ponto de save que a gente achar Já parar né Tem uma passagem aqui mas é importante Opa Achamos o que é importante Mas se é para seguir aqui Então peraí peraí Muita calma nessa hora Não cara eu não acredito Tinha uma entrada ali mano Nossa que merda mano Provavelmente era um lugar que tinha baú Caralho que merda Ah mas ta bom Então é isso ai rapaziada Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje Like se gostaram Deslike se não gostaram Redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo Até o próximo episódio e Falou